E também termina amanhã o prazo para o pagamento do Refis, que é o programa de recuperação fiscal. O prazo aqui em Campina Grande deveria ter sido encerrado no final de novembro, mas foi prorrogado até amanhã. Essa iniciativa tem o objetivo de regularizar dívidas de uma empresa ou pessoa física com a União ou com a Receita.